Bora dançar! Bora dançar! A gente não morre! Deus é a glória! Você é a glória! E você é a glória! Só você! A glória é o mesmo que a nossa glória! A glória é o mesmo que a nossa glória! Deus nos faz canção dançar! E você se abaixou! Eu vou virar! Gerogia! É que nós tem que falar! Eu vou virar! Eu vou virar! Não da sua glória! Eu vou virar! 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 抽ольnante pra que nem doe! Se inscreva no canal.